Oi pessoal, chegou a gente fazer os comentários agora dos contos dessa rodada de contos temáticos. O tema desse mês foi escrever um conto infantil com uma personagem feminina forte. A avaliação deve ser feita no comentário do vídeo com o tema. Isso vai avaliar se o personagem é convincente, se o desenvolvimento foi interessante para a faixa etária. E fazer um feedback geral, dar um parecer geral sobre a escrita, sobre o texto, sobre o desenvolvimento. Para a gente distribuir melhor os comentários, dê uma olhada ali se a pessoa que você está comentando já teve comentários anteriores ou se não teve. Assim não fica uma pessoa com muitos comentários, outros sem nenhum. E tente comentar em pelo menos três textos. Agora tem até o final do mês para fazer o comentário e depois eu te volto mês que vem com mais uma proposta. Um abraço para vocês se estiver por aí. Tchau!